Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal VG Sound, vamos lá André, o cara da parte elétrica aqui Vou fazer um vídeo, eu não vou ficar ensinando nesse daqui Eu que decidi fazer esse vídeo, porque não é o primeiro cliente que chega com a seguinte pergunta Inclusivo do painel, queimou, dá pra trocar? Então lá, tamo lá Com o Honda New Fit, esse modelo de painel Ó, que bonito Tá aqui, Zebra? Não, só o laranja De corte também Ó, esse tipo de painel O que que acontece? Com o ar analógico, não é o ar digital É, iluminação, é que agora eu já arrumei Aí eu decidi fazer esse vídeo Aqui apagado Agora o cliente sentiu falta de uma vez Eu não sei se coincidiu de apagar tudo de uma vez Eu fui apagando um e ele não percebeu E o outro, quando viu ele sentiu falta Aí, tava tudo apagado Esse carro, ele já acende o painel Na própria ignição do carro, né? E quando você vira a chave aqui no contato Ele dá uma queda que nós chamamos de dimmer, né? Ele dá uma... Vou ligar a lanterna aqui, ó Aí a luminosidade cai A intensidade de luz Ele dá uma diminuída pra noite Porque ele já acende Só de virar a chave Aqui Essa parte, ela acende quando você liga a lanterna Agora tá acendendo Mas não tava Apagou Acendeu Apagou Então o que que eu vou mostrar pra vocês aqui Isso aqui 99,9999 É lâmpada que queima, tá? Não existe fusível de proteção da alimentação de luz Só pra esse pedaço aqui, ó Não tem É... Então o que que eu quero tirar a dúvida de vocês com esse vídeo? É lâmpada É uma lâmpada de 1,5 W Ah, tá Esse ar analógico É uma lâmpadazinha de 1,5 W E o ar digital É um LED Mesmo encaixe de lâmpada pequenininha Só que é LED Esse carro aqui Particularmente esse modelo Você consegue remover A lâmpada do soquete Tá? Deixa acender a luz aqui Deixa eu ver aqui Ó, tá aqui as lâmpadas Esse modelinho Aí você vai e faz a remoção Cadê? Ó Tá vendo? Aí tem um soquetinho Ali embaixo Ó, tem outro Aqui em cima Cadê? Deixa eu ver aqui Vou pegar no zoom aqui Aqui, ó Mais um Mais um? Cadê? É, vamos ver se eu ficar olhando pro... Pera... Aqui, ó Vamos aí Vamos aqui em cima Ó Um Dois É, vem lá embaixo Três Mais um aqui embaixo Aqui, ó Ó Quatro Tá? Isso aqui, ó E só Só esses quatro Tá? Um pra cada Vão pra cá Vão pra cá Vão pra cá Vão pra parte de baixo Aqui, ó Então é isso O recado Foi esse Não é fusível Tá? Deixa eu apagar Lanterna aqui de novo O de acho Eu sem... Tem hora que Na luva vai Tem hora que Não vai Bom É... Então é Te orientar Na parte de lâmpada Ah, mas como é que eu desmonto isso? Puta, isso é um saco Deixa o like lá Deixa o like Deixa o like, Zé, mano Capa Você vai ter que desencaixar, ó Ela não é parafusada Tudo na trava, ó Tá? Uma dica rápida Pra te orientar Vem com a mão Com as duas mãos Na pegada forte Puxa elas Lá Puxando pro volante, né? Ela vai sair em linha reta Aí depois Você primeiro tem que tirar o rádio Se for uma central multimídia igual Desse carro Ele tá travado também Só nos grampos da moldura Você puxa ele bem Essa parte aqui Tem os parafusos Tem um só Aqui Acho que é só É Só esse parafuso Só que antes Pra tirar aqui Tem que puxar o clássico Aqui da lateral Nesse canto Que também é tudo na trava Tá? Então se for ver Parafuso mesmo aqui Só isso A não ser que o rádio seja original Se o rádio for original Aí você vai precisar soltar Esse clássico aqui Debaixo aqui, ó Ó a minha mão aqui Aí você Soltando essa tampa aqui Vai ter acesso A buraco Você vai enxergar Aí você vai ter acesso Ao parafuso Vamos ver se dá pra filmar aqui Tá vendo? Vai ter um parafusinho aqui Nesse buraquinho E um outro Do outro lado Deixa eu ver se o celular entra Acho que ele não vai entrar aqui não Deixa eu ver se dá pra entrar Não entra Não tem espaço O celular não cabe Mas é um parafuso Com uma chave 8 Com uma canhãozinha 8 Você vai soltar Que ele prende embaixo Do rádio aqui, ó Nessa chapa de baixo Mas isso quando o rádio É da Honda mesmo Original da montadora Tá bom? Quando essa entrar multimídia Assim Ele é preso pela moldura Certo? Espero poder ter ajudado vocês Com esse vídeo Essa orientação Esclarecendo que não existe Fuzil pra iluminação aqui do painel E que é lâmpada A não ser Numa rara exceção Que tenha rompido O chipote de alimentação Tá? Não é difícil Um chipote romper Sem que alguém mexa Sozinho Tá? Meu contato na descrição Tem a localização da oficina Aqui também na descrição Do vídeo Tem cupom de desconto Tem bônus de aplicativo Tem um monte de coisa boa Na descrição do vídeo Aí dá uma olhada Vê Pega aí o que te convém Precisa de uma assessoria E consulta aí no WhatsApp É... Dá uma olhada no conteúdo do canal Tem bastante vídeo bom aí E... Achando interessante Se inscreva Ative o sininho Toda semana tem vídeo no canal aí Tá bom? Valeu pessoal Obrigado E até o próximo vídeo Fui